Já completou o quarto dia de busca por Alex Ferreira de Oliveira, de 41 anos, que acabou caindo de uma embarcação no rio Sucuriú no último sábado. Eles estavam navegando pelo rio quando a embarcação virou. Alex e mais dois ocupantes acabaram caindo na água. Os dois que estavam com ele conseguiram retornar ao barco, porém ele não conseguiu e sumiu no rio. Amigos e familiares, inclusive, estão nesse momento realizando uma mobilização. Realizaram a mobilização agora pela manhã. Estão realizando também buscas junto com o corpo de bombeiros para tentar encontrar o corpo do Alex, né? Ou então tentar encontrar o Alex com vida ainda. Nós recebemos um vídeo de um dos amigos que estão realizando essas buscas que estão lá tentando, juntamente com o bombeiro, encontrar o Alex. A gente vai trazer esse vídeo. Enche a tela do pulseira. Vamos lá. Agradecer a cada um de vocês pela ajuda aí, tá? Por ter participado aqui, nos ajudado imensamente. Nós estamos aqui na busca aqui do recente encontro, nosso amigo, tá? Eu, o Yoshida, o Willi aqui, somos colegas deles, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer, pessoal. Estamos aqui com muita esperança em finalizar a luta hoje, tá? E, obrigado ao amor de Deus, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês por poder ajudar. De qualquer forma aí, vamos na luta. É, hoje pela manhã nós estivemos acompanhando, né? A mobilização que eles fizeram aqui em um posto de combustíveis, né? Um pessoal muito preocupado, aliás, pelo que deu a perceber, ele era muito querido aqui. Pelos seus amigos de trabalho também, né? Trabalha numa fábrica de celulose aqui da cidade de Três Lagoas. E a mobilização está muito grande, muito grande mesmo. Nós temos o segundo vídeo, né, produção? Temos o segundo vídeo, pessoal, já no Rio também, realizando essa busca. Vamos conferir, enche a tela do pulseira. Vamos lá. Aqui, queria falar com vocês, né? Nós estamos aqui na busca, tá? Nós estamos aí no sentido da barragem, tá bom? Está logo ali embaixo. E vamos aí, nós estamos na busca aí, cansados, tá bom? Queria agradecer vocês pela oração, pela ajuda. A gente queria ver também, assim, que se tiver mais pessoas que podem estar nos ajudando aí, com embarcação, para vir aqui nos ajudar. Nossa, vai ser bastante fundamental, tá? Agora, de medida para trás, tem mais dois colegas nossos, que dois são bombeiros lá da... Um é bombeiro na IP, outro é bombeiro na Eldorado, outro é bombeiro da Suzano, estão de folga. Vão vir aqui nos apoiar nessa busca, entendeu? Quanto mais ajuda para nós, é bem-vindo. Tá bom, pessoal? Compartilha esse vídeo aí, para que pode alcançar o maior número de pessoas possível, tá? Vamos fazer isso pelo nosso amigo, pela família dele, que está sofrendo bastante, né? Tá bom, pessoal? Obrigado de coração para vocês e até mais. E para falar sobre esse caso, nós temos o Tenente-Coronel Fábio de Assis, que está ao vivo com a gente, comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militares, aqui da cidade de Três Lagoas, para trazer todos os detalhes de como está sendo realizado essas buscas aqui na cidade de Três Lagoas. Comandante, boa tarde para o senhor. Novamente, um prazer recebê-lo aí, o senhor, aqui no Pulseira de Prata. Ontem nós falávamos sobre isso, inclusive a semana inteira repercutindo, né? Sobre esses casos que aconteceram aqui na cidade de Três Lagoas, desses afogamentos, né? Desses... Infelizmente, né? Um jovem foi encontrado, né? Que foi o caso do Rio Paraná, e agora nós temos mais esse caso nesse fim de semana. Comandante, conta para a gente como é que está sendo realizada as buscas a partir de agora. Bom lá, boa tarde a todos. Nossa corporação está se desdobrando nesta operação. No dia de hoje, decidimos colocar duas equipes no Rio Sucuriú, ampliando as buscas, e agora no período da tarde, teremos um sobrevoo pelicóptero. Teremos um militar nosso também fazendo uma varredura por meio aéreo. É uma situação que a família fica muito aflita por notícias com relação ao seu ente querido. Nós estamos ali ao máximo fazendo as buscas. É um local amplo e com uma certa profundidade no Rio Sucuriú. Então, vemos aí várias pessoas buscando ajudar também a corporação nessas buscas. O interessante, como uma consequência dessa operação, é observar sempre o crescimento da prevenção. O colete de salva-vidas é um item extremamente importante e deve ser usado por todos. As nossas operações, nesse momento, estão mais em superfície. Nós estamos já no quarto dia. As nossas operações, comumente, tendem a, se ele estiver na região, ele vai flutuar e ficará na superfície da água ou ele vai se alocar às margens do rio, num local mais raso. Essa é a previsão. Então, essas buscas ampliadas com a população é interessante. E deve-se tomar alguns cuidados. Se houver operações com as nossas embarcações do Corpo de Bombeiros Militar, tem que diminuir a velocidade, chegar próximo, conversar com a nossa equipe para ver ali qual é o melhor procedimento na área. A busca agora é uma busca lenta, com muito cuidado, muito olhar, porque ele pode não estar na superfície, mas pode estar abaixo de alguma vegetação ou de algum local que, se passar rápido, você não consegue observar. Por isso que embarcações mais leves, no caso do caiaque, é muito interessante margeando. Então, nossa corporação está nessa estratégia hoje, um aspecto mais visual, próximo às margens, desde a barragem até a parte mais alta também do escuriu. Nós estamos com cooperações nesse momento. Como nós vimos aí nos vídeos, a mobilização está muito grande. Os amigos, a família tentando ajudar. Essa mobilização, nesse momento, ajuda ou atrapalha as buscas do Corpo de Bombeiros, comandante? Nesse momento, ela é uma ajuda salutar. Nós estamos numa operação que agora a busca é visual, na superfície da água. Então, essa ajuda é bem-vinda. O que nós orientamos é que observem para não trafegar em locais que possam gerar acidentes. Então, tem que se tomar todo cuidado de tráfego, de maneabilidade com a embarcação. E, se houver equipes, eventualmente, a nossa equipe decide fazer mergulhos. A gente faz uma sinalização específica. Nessa área de mergulhos, se houver necessidade, aí já não pode estar a embarcação circulando. É só essa ressalva que nós fazemos. Porém, essa ampliação na busca, ela é bem-vinda. É algo que, em várias operações de desastres, de consequências de maior magnitude, a população ajuda o Corpo de Bombeiros Militar. O interessante é buscar sempre uma orientação para não dificultar o trabalho. Porém, como a nossa estratégia hoje é de aspecto visual, ela é uma ajuda que será interessante. Comandante, agora, falando com toda a sua experiência que o senhor tem nessas buscas e salvamentos, o senhor acredita que, após quatro dias de busca, cinco dias de desaparecimento, o senhor acredita, ainda há hipótese de que ele possa ser encontrado com vida ou não há essa hipótese? Infelizmente, agora, o bombeiro já trabalha com essa hipótese de que ele possa, então, boiar ali. O que o senhor pensa sobre isso? O histórico da ocorrência aponta por um afogamento em virtude das testemunhas. Por ter acontecido o acidente, as testemunhas confirmam que ele afundou. Então, isso nos traz uma linha de trabalho em que ele flutuará. Porém, nós trabalhamos sempre com a esperança também de encontrarmos essa pessoa viva, como foi o caso da outra ocorrência que nós trabalhamos ali perto do Jupiá. Mas a experiência que nós temos em casos de afogamento confirmado é, a partir do terceiro dia, trabalhar com busca em superfície. Eu já trabalhei em ocorrências que duraram mais de uma semana porque a flutuabilidade da pessoa pode ser diferenciada. Água muito fria, local profundo, ou dependendo da situação que a pessoa esteja alocada, dificulta a visibilidade. Então, a gente sabe disso. Mas a esperança de encontrar vivo, ela sempre há. Mas, pelo histórico da ocorrência, a gente trabalha numa linha de busca de afogamento. Dante, mais uma perguntinha, mais uma dúvida que a gente tem. As buscas, elas se iniciaram agora pela manhã, né? Às 5 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros já estava na ativa aí, já estava realizando essa busca. Foi paralisada agora? Volta agora na parte da tarde? Vai até quando? Ela vai permanecer. Ela para ali só praticamente na hora do almoço para alimentação do nosso pessoal. Ela retorna no período da tarde. Há uma previsão no sobrevoo. Creio eu que por volta das 2, 3 horas da tarde faremos um sobrevoo juntamente com a empresa que está apoiando aí a família no auxílio aí a família do desaparecido, do afogado, que é a linha que nós estamos trabalhando e segue as buscas normalmente até encontrarmos ou, no caso, o Alex aí com vida ou o corpo dele. Tá certo, comandante. Quero agradecer ao senhor, agradecer a toda a equipe do Corpo de Bombeiros sempre solista com a imprensa, sempre solista aqui com o grupo RCN de Comunicação. Obrigado e boa sorte para vocês, para que continuem nas buscas aí e vamos torcer nessa hipótese, essa segunda hipótese que ainda está vigente de que ele possa ser encontrado com vida aí, um ânimo a mais para a família, mas torcemos para que o melhor possa acontecer. Comandante, muito obrigado, viu? Ok, boa tarde a todos.